Fala galera ligando Conexão Games Bom gente, depois de tanta luta, tanta luta, tanta luta Consegui o famoso Cocop MK11 Eu ganhei ontem na live, né, pelo... Ontem não, hoje eu gravando depois da live Ganhei no pacote MK11, nosso Cocop MK11 A gente vai fazer uma gameplay dele marota aí Tá certo? Era o único que eu tava atrás que eu não consegui E tive a bendita sorte de tirar ele, né Vamos fazer uma gameplay, fazer uma análise que eu achei Eu acho que pela gameplay dele já vi que ele é um dos personagens mais rápidos do jogo que tem Vamos lá com essa passiva Chama as Devoradoras, aplica fogo em 3 oponentes por 9 segundos no início da partida E quando o Scop entra em combate Também aplica DCT de fogo, personagem... Personagem MK11 possui 20% de chance de transformar ataques básicos em ataques de atalho Bom, eu ainda boto ali com o time MK11, só que eu decidi que não Eu vou fazer um vídeo separado, certo? Agora vai ter uns 400 milhões de vídeos só pelo Cocop Dá pra perceber que como ele tem DCT de fogo Então dá pra montar um monte de time com ele Além disso, ele é artista marcial barra submundo, né Então o leque de times que dá pra fazer com ele é muito alto Então eu não vou com os parceiros dele em MK11 Eu vou com outros parceiros, certo? Vamos equilibrar aqui em ninjutsu E ninjutsu vai dar 30% de ataque pro Cocop Então isso é bom demais Eu queria botar o Semente do Inferno Mas tá com muita saúde É o Voxamento do Inferno mesmo, não tem problema Vamos lá O Cocop como principal... Principal membro do time Ele vai ser o... Vai dar pra sentar a bica em todo mundo Vamos lá Martelo da Fúria Colete Militar pra aumentar a vida Mediotezão por causa do Especial 2 E boneco de Voodoo por conta do Especial 1, né Porque o Especial 1 dele tem o Crush and Blow, né Então vamos usar esse setup aqui, interessante Fica com 175% de geração de poder, certo? É... vamos lá Esse não... Lembrando que esse aqui não é um time... É... É um time não de cara Mas eu tô colocando pra ter As estatísticas de saúde parecidas, né Pra não ficar tão desequilibrada assim Eu já tô pensando até em tirar o Semente do Inferno Vamos lá Bola Corrente de Moloque Alguma coisa pra aumentar a saúde Armadura Sauriana E Demônio de Vincular Beleza O Cocop vai começar com duas barras e meia, né Tipo, já é ótimo demais Só tem um problema aqui com o Scorpion Eu não vou aumentar a vida do Scorpion, né Eu vou colocar outros equipamentos Pra vida não ficar tão desbalanceada, né Não vou aumentar a saúde dele Eu vou colocar outros equipamentos Inclusive eu vou tirar isso aqui Vou botar Tomahawk Máscara de Dramin Pra não colocar equipamento de vida Porque senão vai ficar muito desbalanceado Isso aqui, pronto Beleza Pronto Tá com 40 mil de saúde Não ficou tão grande, né Vamos sim com batalha Testar nosso bendito Cocop Nível 50 Vamos lá Eita, Goro no X Não tem problema Vamos lá Cara, eu gostei muito da instância dele Muito maneiro Vamos lá Esse aqui é o primeiro combo dele, né Esse aqui é o segundo, no caso Tem esse chute aqui, ó Aí tem um especial dele Que é o Crush and Blow, né Me falaram 92% ou acima, né Vamos lá Gancho Aí ele puxa o oponente, ó Não consegui Beleza Aqui tá de novo 93 Ah, porque ele tá defendendo Vamos lá de novo Ó, ele puxa o oponente Isso é o Crush and Blow dele O efeito do Crush and Blow do Scorpion é a lesão Desativou Ele é muito rápido, cara Olha o especial 2 dele, ó Giro da morte Ó, ele sentou a porrada no Goro Tipo um Scorpion nível 0 Batendo num Goro nível 50 Muito rápido o Scorpion O bom é que ele tem lesão, cara É muito bom no Crush and Blow Vou fazer de novo Não fiz 83% não Agora foi 92% De novo o Crush and Blow Ele é muito rápido, cara Não sei nem o que dizer, velho Excelente É, ele tem uma entrada secreta, né O Felipe que me falou isso Quando ele tá com pouca vida Ele entra dando um chute e um mortal Bora ver se já dá pra Com isso de vida dá pra mostrar Ele entra tipo com um chute e um mortal Ó Ó, isso aí, ó Essa é a entrada secreta dele Ele só entra quando ele tá com pouca vida Eu acho que 25% ou menos Não mata o Cocope, não O Spectro salvou o Cocope Dá pra mostrar até o Crush Até o Fatal Blow dele Dá pra mostrar já Só sair com ele aqui Essa é a entrada dele A comum não é assim Ele só entra assim Quando ele tá com pouca vida Espero que o Chiesa não morra Ah, ele vai morrer Ele tá com pouca vida dele Ó Vai matar ele, ó Ai, o Fatal Blow Vai ficar pra próxima luta Matou ele Dessa entrada Essa é a entrada secreta Como eu acabei de falar Quando ele tá com pouca vida Ele entra, né Eu agradeço aí o Felipe Que me avisou isso Não foi ele que me mostrou isso aí Eu não tava sabendo Essa é a entrada aí Que ele entra com esse bicudo e um mortal Ó, time MK Ó, já de MK11 Cara, ele é muito rápido, velho Tinha me falado assim Mas ele é tão rápido, velho Muito roubado esses cortes Ó, o bom é que quando ele mata Com a cambalhota, né O segundo toma A segunda parte do especial Isso é maneiro, ó De novo, o Crushing Blow dele aí Cara, esse scope Dá pra montar muito time com ele Por quê? Porque são duas classes, né Se por exemplo O Raiden Justice Coelho dá muito bom Por quê? Porque quando ele usa o gancho, né Além de aplicar lesão No Crushing Blow Pode o Raiden soltar o trovão, né E atordoar o cara Aí tu pode continuar o combo, né Tipo, tu Bate no cara de novo Aí tu coloca aqui o gun Aí tu Ele vai ficar atordoado Só tu continuar o combo, velho Ah, 90% Agora 90% pegou 90% funciona Ó, aí cai o trovão do Raiden Ele vai ficar atordoado A gente pode continuar o especial 1 direto Por exemplo O especial 1 dele é bem forte, né Tipo, graças ao Esse Crushing Blow aí Que causa lesão, né Então é bom O boneco de Voodoo Ajuda a reduzir o custo, né Tem o talento Flagel da Esoterra Que ele faz o teu especial 1 Ter 15% de chance De não custar nada, né Tipo, é ótimo com o Scorpio também Um dos talentos aí, né Ele com a Milena Faminta também Que o Felipe me falou Que é excelente, né Porque a Milena Faminta Ela faz Aumenta o dano desse T, né Que é excelente O cara tem muito time Tipo, ele e o Sector Goro É um time de fogo completo O Sector vai aumentar o dano do fogo O Goro também tem fogo na passiva, né Então quando os 3 entrarem Um dos 3 entrarem Vão aplicar fogo no oponente É um time tipo de fogo esse Que eu acabei de falar Mas é muito bom, cara Esse esporte A falta mostrar o Fatal Blow, né É um leque de times pro Scorpion, cara Vamos lá Terceira luta Cosplay nível 8 Vamos lá Vou mostrar o Fatal Blow nesse aqui, né Mas dá pra perceber que ele é muito rápido, cara Ó, tem fogo, né Nesse finalizador aqui, ó Muito bom Os outros dois estão queimados ainda, né Vou mostrar o Fatal Blow Em cima do Ranzo Caraca, sangrento, velho Cara, tá muito lindo o design dele, cara Tipo, a estança dele com a Kunai na mão É muito maneiro Tem palavras Nota, cara Nota 10 de Scorpion, velho Até o próprio Kung Lao, né Que aumenta a geração de poder Por exemplo Se tu nocautear um cara com Kung Lao Vai aumentar a geração de poder De assistir a Marcel Então É muito bom Tu vai poder soltar uma KD De especial infinito, cara Fazer a dancinha aqui, ó Muito maneiro, cara Muito maneiro mesmo Vamos lá, quarta luta Cara, espero que eu ganhe aí na GF Tipo Eu não entendo esse jogo, cara Porque eu É... É... Oito pacotes, né Que eu abri até a Guarda GF Por oito temporadas Duas Eu ganhei Milena Clássica Que são... Nove por cento Dois Duas vezes eu ganhei Red and Just Nove por cento Agora o bendito Cocope Mica 11 não sai, cara Tipo É... Eu não entendo isso Aí eu abro dois pacotes E o Cocope vem Aí... Eu não entendo esse jogo Esse jogo tá... Trollando Inclusive Muito obrigado Quem me desejou É... Sorte, né Pra conseguir o Scorpion Não desistir por causa de vocês Aí, gente Que me... Falaram que um dia ia conseguir E hoje eu consegui Então, muito obrigado Pra todo mundo Era muito maneiro Esse Scorpion Não tem o que falar Dei, véi Então, toma Tchau Um crush blow bonito Pô Tchau Última luta Johnny nível 4 Sonho explosivo E guerra fria Esse combo aqui é muito maneiro Esse que ele tira as katana E fura o cara Esse aqui é o primeiro Aqui é um da o coice Tipo um coice Esse aqui, ó Ele perfura Ele guarda a katana de volta Depois ele mete o chute Mete a bica no cara E agora ele morre Porque eu não tô com o talento Do flagelo do Zotero, né Fazer o Fazer o especial Ser de graça, né 15% de chance Era ótimo Mas eu não tô com ele ativado, né Porque a minha árvore Tá pra defesa E Tá pra defesa e suporte No caso Até porque Fiz o vídeo Não foi e falaram Que a árvore Tinha sido resultado Pra muita gente Dá uma investigada Eu nem usei os outros dois Tipo Só ficaram olhando A luta inteira Mas o foco é o Cocop O Cocop deu conta De todas as lutas Sozinho, quase Ah, não Não encheu o Fatal Bloom Pegou fogo ainda Caraca Ele com o Sector E o Goro, cara Bate nele Isso Bate com o T-T-Code de Oce Bate nele, mulher Só não mata ele Isso Vou matar com o Fatal Bloom Cara, é muito maneiro Você fazer um vlog Cabeça da Senna Ficou espetada Tem nem o que falar Excelente esse cara Bom, gente O Scop é muito bom, né Tipo Não tenho nem o que falar Nível 0 Detonou os times sozinho Deu conta Não precisa de suporte De nada Como eu falei O profissão é excelente Na chica marcial Barra sub 1 Dá pra fazer muitos times Eu vou Vou ver se eu corro Atrás de fundir Pra gente fazer Dicas de times Mas ele é muito bom Nota 10 Com esse cara Inclusive Muita gente já tinha Ou não tinha Eu tô desde o começo Da atualização 2.0 atrás Esse rapaz Eu já ganhei ele hoje Inclusive Muito obrigado a todo mundo Então, assim Tá aí uma gameplay Do Scorpion marota Mostrei tudo Mostrei a entrada secreta dele Mostrei os especiais Mostrei os dois combos Fatal Blow E o Crush and Blow No especial 1 Atingindo 90% Ou mais No especial 1 Ele aplica o Crush and Blow Que aplica a lesão No oponente O efeito do Crush and Blow Então é isso gente Muito obrigado E indo por aqui Até o próximo vídeo Tchau